Bem, agora vamos falar do tempo, pois áreas de instabilidade insistem em ficar sobre São Paulo. Amanhã deve ser mais um dia de céu nublado e chuva, principalmente pela manhã. Pois é, a Fernanda Azevedo nos conta agora até quando vamos continuar sem sol aqui na cidade e traz mais detalhes de outras regiões. A chuva continua nos estados do sudeste e centro-oeste amanhã. Tem uma frente fria no mar na altura do estado de São Paulo que traz essas nuvens de chuva e um verdadeiro corredor de umidade se formou. A gente vê aqui no mapa de chuva que os maiores volumes vão do sul de Minas até Roraima. Aqui no outro mapa destaco as áreas secas, do norte de Minas até o Maranhão e também do Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul. Agora detalhando as temperaturas, começando pelo sul. Porto Alegre terá de ensolarado, máxima de 28 graus. Faz até 30 em Brasília, 36 em Palmas com possibilidade de pancadas de chuva. Salvador tem chuva rápida e calor de até 32. Muita gente me pergunta quando vai voltar a fazer sol em São Paulo. O que os meteorologistas dizem é que o tempo segue instável. Na faixa leste pode chover a qualquer hora, inclusive com risco de pancadas mais fortes pela manhã. Em Campinas faz de 17 a 26 graus. Na faixa norte as pancadas podem vir mais no fim do dia. Em São José do Rio Preto faz até 29 graus. Sol firme mesmo, só na faixa oeste e é onde esquenta mais. Em Presidente Bernardes faz até 34 graus. A capital está na faixa leste, então tudo igual amanhã. A quarta será mais um dia de tempo bem fechado. Pode voltar a chover de manhã, máxima de 22 graus. A partir de quinta a nebulosidade perde força, a máxima será de 26 e volta a esquentar de vez na sexta com previsão de até 30 graus à tarde.